Tela de sucessos, reprodução, SBT, o SBT exibe na tela de sucessos desta sexta-feira, 29, o filme O Filho do Máscara. O filme é dirigido por Lorenz Gutermann. O Filho do Máscara é estrelado por Jamie Kennedy. Alan Cumming, Traylor Howard, Stephen Wright e Calpain completam o elenco. No filme, o cartunista T. Avery está muito surpreso. Ele será pai de um garotinho que tem os mesmos poderes da máscara de Loki. A máscara é um objeto mítico que dá a quem usa, os poderes de se transformar no que quiser. Contudo, o problema é que o próprio Loki está à procura de sua máscara, consequentemente, ele também estará atrás da família de Avery. O Filho do Máscara vai ao ar na tela de sucessos nesta sexta-feira, 29, após o programa do Ratinho no SBT. Após a tela de sucessos tem mais filme na Globo. Após a tela de sucessos, o telespectador que quiser ver mais filmes pode mudar de canal e sintonizar na Globo. A emissora carioca exibe durante a madrugada o Corujão. A tradicional sessão de filmes da madrugada exibe nesta sexta, 29, três produções. Confira abaixo os filmes, sinopses e horários de exibição. O poderoso magnata Robert Miller tenta completar a venda do seu império comercial antes que as fraudes venham à tona. Tudo caminha para um final feliz, até que a amante de Robert morre num acidente de carro. Casado e com medo de um escândalo, ele se vê livre do corpo, mas... Pode pagar caro por seu crime quando um determinado policial passa a persegui-lo. 2 horas e 45 minutos Corujão II, Heleno Ascensão e a queda do jogador de futebol Heleno de Freitas, dos... Anos 1940, auge de sua carreira, ao fim da década de 1950, quando morreu em um sanatório. 9 anos depois de um de seus filhos ter desaparecido, mãe desconfia que ele é o jovem que corta a grama de sua casa. Baseado no romance de Jacqueline Nietzsche. 2 horas e cria-cria-cria-cria-cria-cria-cria-cria-cria-cria. A CIDADE NO BRASIL